A todas e todos, meu nome é Ana Sandra Fernandes, sou psicóloga e atualmente estou na presidência do Conselho Federal de Psicologia. Nas últimas semanas, nós temos colocado em debate as mais diversas complexidades que envolvem o atual contexto da pandemia da Covid-19, o novo coronavírus. O objetivo desse espaço de diálogo é compartilhar dúvidas, inquietações e tentar construir de forma colaborativa, alternativa para os desafios que vêm se impondo e que se tornam grandes problemas no cotidiano de trabalho das psicólogas e dos psicólogos e também das demais profissionais de saúde que estão atuando diretamente na assistência à população nesse momento que é tão delicado para todos nós. Nessa live de hoje, nós vamos falar sobre a vulnerabilidade dos povos indígenas no contexto da pandemia. A Covid-19, como temos observado, é um imenso problema que afeta ainda mais as históricas negligências e violências que atingem os povos indígenas. Mas aí, dando continuidade, nessa live de hoje, nós vamos falar sobre a vulnerabilidade dos povos indígenas no contexto da pandemia à Covid-19. Como todos têm observado, isso é um imenso problema que afeta ainda mais as históricas negligências e violências que atingem os povos indígenas. A live de hoje tem como objetivo chamar a atenção para a invibliização dos povos indígenas, que são um grupo de risco, mas que o que a gente vê, o que a gente assiste e percebe é que não é dada a devida importância e nem criadas as medidas de proteção por parte dos governos e das autoridades competentes. Discutir esse tema, então, se faz muito necessário por evidenciar todo o processo de apagamento histórico e da violência contra esses povos. Pensar o papel da psicologia nesse tema é pensar o sofrimento psíquico desses povos nesse contexto e repensar as formas de atuação e, sobretudo, compreender a diversidade de povos e o quanto isso implica diretamente na atuação das profissionais de psicologia. O CFP entende que é trabalho da psicologia promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e contribuir para a eliminação de qualquer forma de negligência, discriminação, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. É compromisso da psicologia zelar pela garantia de condições de vida digna a todos os povos que constituem a sociedade brasileira, respeitando sua autonomia, independência e valores sem ferir, negligenciar ou desconsiderar seus estilos de vidas e costumes no respeito às suas crenças e relações com o território. Respeitar e preservar a população indígena é respeitar a história do nosso país. Por isso, reforçamos o alerta sobre a necessidade de ampliar a proteção dos territórios indígenas nesse momento, bem como ampliar o cuidado com a saúde mental dessa população. Afinal, a população indígena não está exposta apenas ao vírus, mas também ao aumento das invasões e crimes cometidos contra seus territórios e suas vidas. E aí, para dar continuidade, a gente queria só contextualizar um pouco o nosso debate. O nosso convidado, o Mário, ele vai nos ajudar com esse processo de contextualização, mas queria trazer para vocês também alguns dados e informes sobre a situação da população indígena. Na última sexta-feira, dia 17 de abril, que foi o dia nacional de luta pela terra, a Comissão da Pastoral da Terra lançou o relatório Conflitos no Campo do Brasil. Essa é a 34ª edição do relatório, que reúne dados sobre os conflitos e violências sofridas por trabalhadoras e trabalhadores do campo brasileiro, incluindo aí os povos indígenas. O relatório aponta que, em 2019, a violência no campo aumentou em relação a 2018. Houve um crescimento de 14% no número de assassinatos. O documento também registrou um aumento de 7% nas tentativas de assassinato e de 22% nas ameaças de morte. O ano de 2019 marcou também, segundo os dados do Centro de Documentação, Dom Tomás Balduíno, da CPT, o maior número de assassinatos de lideranças indígenas dos últimos 11 anos. A recomendação da Organização Mundial de Saúde é para que seja feito, então, o isolamento nas comunidades, mas aí a gente precisa sempre se preocupar, e eu acho que a live de hoje, ela se propõe a se perguntar sobre isso, né? Como fazer isso se as invasões de madeireiros, garimpeiros e grileiros seguem violando os direitos dessa população? Segundo a articulação dos povos indígenas do Brasil, a PIB, foi confirmada recentemente no Brasil a sétima morte de um indígena por Covid-19. E aí a PIB também informou que os dados apresentados pelo governo federal, eles não condizem com o real status da situação, visto que a Secretaria Especial de Saúde Indígena, a SESAI, do Ministério da Saúde, não faz o atendimento e o registro dos indígenas não aldeados. O Instituto Socioambiental, uma outra informação importante de trazer, o ISA, desenvolveu uma plataforma para monitorar a situação dos povos indígenas durante a pandemia, e o relatório aponta uma questão também importante a ser destacada, que é o sofrimento dos povos indígenas com relação às doenças, e reconhece que os povos indígenas são mais vulneráveis a epidemias devido às condições socioeconômicas, o acesso precário aos serviços de saúde e fatores que ampliam o potencial de transmissão de doenças. O Instituto afirma ainda que os povos indígenas estão duplamente expostos aos riscos de infecção por essa doença, não apenas devido à falta de infraestrutura em que vivem, mas também pelas crescentes ameaças de invasores, predadores e madeireiros que avançam em suas terras. Então, para falar um pouco mais sobre esse assunto e ajudar a gente a pensar no papel da psicóloga, do psicólogo no enfrentamento da pandemia, respeitando a autonomia dos povos indígenas, nós convidamos para essa nossa live a psicóloga Nita Tuchá, a Tainara Souza e Silva e o Mário Nicásio. E aí, para começar, eu já vou passar a palavra para o Mário Nicásio, que ele é mestre em sustentabilidade junto a povos e terras tradicionais e vice-coordenador da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira. Então, queria já agradecer a presença, a sua presença, Mário, e passar imediatamente a palavra para que você possa nos ajudar nesse processo de reflexão e contextualização dessa realidade. Uma boa tarde, a palavra está com você. Boa tarde a todos, né? Obrigado pela oportunidade de trazer, através desse instrumento de comunicação, agora os povos indígenas da Amazônia Brasileira, do Brasil e do mundo. Agradecer também a presença das parentas, né? Da Edilaís e a Tainara, e aos convidados também que estão aí online, nos ouvindo e, enfim, ao Conselho Federal de Psicologia, pela oportunidade de estarmos aqui debatendo sobre nós, povos indígenas, e junto com os povos indígenas. Isso que é importante nesse momento de poder ouvir os próprios povos indígenas do Brasil nesse contexto atual. E trago informações e dados, né? Para também orientar e direcionar o nosso debate, que no Brasil somos mais de 305 povos indígenas, onde falamos mais de 275 línguas indígenas diferentes, né? Além do português e outras línguas estrangeiras, que muitos povos falam também. E temos aí mais de 600 terras indígenas demarcadas e homologadas, mas tem um desafio muito grande a nível do Brasil de ter esses territórios reconhecidos, que estão no processo de demarcação a ser feito pelo Estado brasileiro através da FUNAI, que tem muitos territórios ainda a ser demarcados, a ser reconhecidos, para que realmente nós tenhamos vidas indígenas nos distintos territórios do Brasil. e uma população chega a mais de 1 milhão e 50, segundo os dados nossos, nosso indígena, né? Dado oficial, o IBGE traz um dado abaixo de 1 milhão, mas nós que estamos aí em contato com várias populações, a gente vê que tem uma população muito grande nas comunidades e também aqueles que vivem nas cidades, nos grandes centros urbanos, aqui em Roraima, por exemplo, em Boa Vista, enfim. Então, trago essa contextualização. E eu sou uma liderança indígena, sou do povo apixana, daqui do Estado de Roraima, da terra indígena Manuapium, que fica bem na fronteira do Brasil com a Guiana, uma das fronteiras que existe aqui na Amazônia, são sete fronteiras. E estou nesse papel político, técnico e também de articulação junto com as demais lideranças indígenas, entre homens e mulheres, né? Para poder ajudar e fortalecer a caminhada do movimento indígena, das políticas indígenas, enfim, de várias iniciativas que tiveram esforço há décadas de poder implementar. E hoje estamos nessa iniciativa de poder fortalecer e cada vez mais construir novos canais, novas iniciativas, novas implementações para poder ajudar os povos indígenas. E na Amazônia, eu trago um dado importante também, que além de ter nós, povos indígenas, que já temos acesso para estudo, para formação, para tecnologia, vários tipos de meios de adaptação, de convivência, mas também na Amazônia tem mais de 100, mais de 100 povos em isolamento voluntário, né? Aqueles que não têm contato conosco, como povos indígenas, mas que têm uma diversidade cultural preservada na Amazônia e que nós aqui tragamos também essa responsabilidade nossa como indígena, como sociedade brasileira, para poder proteger também esses povos, que é uma riqueza cultural importante que está junto conosco. E realmente reforço esse reconhecimento, né, feito pela sociedade brasileira, de que os povos indígenas têm um papel fundamental no valor cultural, no valor social, e para isso é importante o território. Sempre nós falamos aqui no Brasil, né, em todos os campos que a gente for, o território é o patrimônio importante para nós termos vidas, né? Sem terra, sem território, a gente não tem vida. E nós, povos indígenas, desde o início, desde antes mesmo de... Só tem nós, indígenas, aqui no Brasil, né? A gente sempre defendia isso, que nosso território é muito sagrado, nosso território é nossa mãe, nosso território é tudo, né? É a água que a gente bebe, o ar, então, o território é super importante. E sempre avisamos que o território, que o nosso conhecimento, ela anda junto e faz equilíbrio ambiental, né, faz equilíbrio climático e tudo. Então, para isso, a gente vem desafiando todo o momento que estamos hoje, né, tanto de falar em território. Aí, solidarizo aos outros parentes também que aí tiveram os primeiros contatos, desde a Bahia, desde o Rio de Janeiro, São Paulo, que tiveram os primeiros contatos com as pessoas que vieram invadir o território brasileiro que antes eram conosco, né? Nesses anos de 520, anos de resistência, que não foi fácil, né? Não foi fácil. Quando se fala de pandemia de coronavírus ou COVID-19 hoje, mas nossa história, nossa raiz, né, que hoje ainda é muito forte, sempre nos demonstrou que nunca foi fácil enfrentar várias pandemias, ou várias endemias na área de saúde, né? Seja com conflito, seja violência contra nós, povos indígenas, seja morte, seja, enfim. Vários dados que ainda oficialmente não são colocados em papel, vários massacres que já tiveram também, né, contra nós, povos indígenas. historicamente se havia dados que havia mais de 5 milhões de indígenas no Brasil, hoje são menos de 2 milhões. Então, tudo isso é um dado que significa que nós já passamos por uma situação difícil de vida, mas que a resistência, a luta, esse diálogo de toda forma na paz, a gente sempre deu o passo seguinte, respeitando todo tipo de nossa cultura, a nossa espiritualidade, que hoje nos faz a diferença de poder sempre alertar a sociedade, sempre alertar o nosso povo sobre a situação que estamos. E nesse momento, e falo isso até pela minha geração, eu sou de uma geração de liderança recente, que já é da caneta e papel, que já é um do conhecimento com a academia, que já é um do conhecimento com a realidade, mas mesmo assim, com todo o conhecimento que eu tenho na academia, com todo tipo de instrumento que eu uso, nunca deixei de ser o apixão, nunca deixei de conhecer a minha cultura, de usufruir, de poder ensinar, de poder defender aquilo que é importante para o meu povo e para todos os povos indígenas que estão aí em diferentes locais, em diferentes situações, em diferente luta diária para poder garantir a vida e todo tipo de atividades. E nesse momento, a gente passa realmente para um momento muito delicado para a nossa vida. Mas isso, a gente já alertava o mundo sobre vários tipos de doenças, de mudanças que poderiam ocorrer se a gente for, de fato, enfrentar a natureza de uma forma desordenada, que hoje já está ocorrendo. Se a gente for ultrapassar do limite do uso da natureza. A gente sempre alertou em várias mobilizações, em vários eventos nacionais, locais e internacionais. E a gente sempre colocou para todos os países aqueles ditos desenvolvidos. A gente sempre falou que o meio ambiente também é desenvolvido. É importante ter o equilíbrio, senão isso pode ultrapassar e trazer muitos, muitos prejuízos para a nossa vida, para a nossa sociedade. E que se isso acontecer, não vai só atingir os povos indígenas, vai atingir todo mundo. Então, a pandemia do coronavírus vem demonstrar isso, a situação que a nossa sociedade está. E quando a gente fala em isolamento social, isolamento para ter saúde, a gente sempre, o nosso povo também tem sempre esse respeito, essa regra interna de poder cumprir as atividades sagradas para que a nossa saúde não possa ser atingida de uma forma direta. Mas, enfim, a pandemia chegou nas comunidades indígenas, estamos muito preocupados, principalmente com os parentes indígenas que moram na cidade, né, e tem muito preconceito, os órgãos públicos de atendimento especial incluem a FUNAI, a CESAI, tem uma dificuldade enorme de poder atender os povos indígenas na cidade. Existem alguns estados dizendo que os índios que moram na cidade não são mais índios, né, são índios em viaço civilizados e, enfim, integrados e toda a história que é tentada apagar no sentido de não reconhecer os povos que estão vivendo em área urbana. E para nós indígenas existe uma pressão muito forte também, né, e, historicamente, a gente sempre, cada governo do Estado brasileiro tivemos uma situação de embate, de enfrentamento diferentes, mas nesse governo atual foi muito transparente para que veio, né, nós alertamos há mais de 20 anos, alertamos que o governo atual, o presidente atual do Brasil sempre alertava que não é prioridade apoiar os povos indígenas e já tiveram falas de que não teria demarcação de terras indígenas, nenhum mínimo de demarcação, isso já atingiu diretamente a nossa vida, a nossa saúde indígena. E, para isso, a gente sente muito essa dificuldade de entendimento do Estado brasileiro através do governo e que hoje é para direcionar e para fazer uma boa gestão de boa fé para todo mundo no Estado brasileiro. Mas, realmente, a gente, nós lideranços indígenas, né, espalhados na Amazônia e em organizações indígenas, os caciques nas aldeias, e a gente está fazendo o possível de não ter mais um genocídio comunitário, né, hoje, nas comunidades. E, para isso, a gente, por iniciativa própria, com apoio de pessoas físicas, de apoiadores e ONGs, a gente vem também fazendo todas as articulações, todos, chamando todos os nossos profissionais indígenas em várias áreas diferentes para nos ajudar e é o momento também de fazer o enfrentamento dessa doença que atinge a nossa espiritualidade, mas que é preciso ter os remédios de acordo com as doses que a gente está enfrentando. Então, a gente está nessa força-tarefa de compartilhamento de conhecimentos para poder enfrentar essa pandemia que hoje atinge as comunidades indígenas, na verdade, está atingindo toda a nossa espiritualidade, né, a gente está com muito receio de que isso chegando não tenha controle específico pelo Estado brasileiro no atendimento à saúde pública através do SUS ou através da SESAI, enfim. E, por outro lado, a gente decidiu realmente fazer o isolamento social, a quarentena, como dito, nas comunidades indígenas e estamos fazendo o controle de uma rede feita por nós mesmos, indígenas, ou por guardiões ou grupo de proteção territorial e as organizações indígenas, os caciques, os chauas e lideranças profissionais indígenas e indigenistas os tipos de profissionais que atorjam conosco, fazendo o papel de divulgar, de orientar, mesmo não tendo equipamento de proteção individual adequado, mas foi uma forma de poder transmitir na nossa língua indígena, ou mais de 200 e tanto línguas indígenas, a gente está tentando transmitir para eles na forma que a gente pode, os meios de comunicação que a gente pode. grande dificuldade que a gente tem realmente na Amazônia pela falta de comunicação desse instrumento que nós estamos usando hoje, que lá também é outro tipo de comunicação e que a gente tem que estar se adequando também. Enfim, a realidade está bem delicado para a gente que a gente está chamando a atenção da sociedade, que a gente precisa de ajuda, a gente precisa de uma ajuda tanto material, tanto espiritual também, que a gente que sai, por exemplo, eu hoje estou na cidade e é muito diferente estar na cidade, porque está muito adaptado estar diretamente na cidade, num lugar só trancado pode sair, esse não é o ritmo que a gente indígena tem nas aldeias, sempre é o momento de a gente estar ali com o parente, quando fica doente, por exemplo, já tiveram doenças aqui na Amazônia e com certeza em outras regiões que a gente é cultura indígena estar junto do parente para dar força espiritual, mas com essa doença a gente não pode ficar perto, né? E nem para enterrar o parente, já até prejudica a nossa cultura de poder enterrar o parente, de poder fazer toda a cerimônia de agradecimento pela vida e a gente está impedido de fazer isso por conta dessa doença que é muito ruim, segundo vários especialistas divulgam aí nas cartilhas, no meio de comunicação, e a gente está procurando também todos os nossos pagés para informar, nos orientar também como é que podemos atuar nesse momento dessa pandemia que acaba de nos manter em nossas comunidades, mas nos preocupa de poder estar ali e buscar informações em outros locais, em outras comunidades e ver a situação. mas o que nos preocupa também além da pandemia são as invasões dos territórios, né? Eu lembro, a Ana falou agora há pouco sobre as invasões, sobre as mortes, venho confirmar mesmo que existe muita pressão de fazendeiros, de garimpeiros em nossos territórios indígenas, não só na Amazônia, em todas as regiões do Brasil, muita pressão do Estado, dos municípios, contra as comunidades indígenas, retrocesso, retomar territórios, né? Ainda tem muitas comunidades pela luta pelo território no Mato Grosso do Sul que vivem na beira das fazendas que eram locais originais desses povos indígenas e os garimpeiros estão entrando diariamente, agora não só destruindo o meio ambiente, mas também levando as doenças como esse coronavírus. Sinto aqui o caso da terra indígena que tem mais de 20 mil garimpeiros e que já morreu um estudante indígena humano e outros territórios também como entrada de madeireiro, cooptação de indígenas para facilitar a entrada de madeireiros. Enfim, a gente está em quarentena, mas a gente não consegue ficar tranquilo, né? Porque as invasões estão muito em extrema pressão, as denúncias a gente faz todos os dias para a FUNAI, para as autoridades do governo federal, mas conforme a orientação é editada em decretos, trabalho em casa, enfim, mas isso não está impedido. Operações são feitas, mas param. Enfim, é uma pressão que a gente também, além de defender, de proteger nossa história, de buscar alternativa, a gente também tem que defender a nossa mãe terra que aí está prestes a ser invadida, a ser sofrida junto conosco. E se acontecer isso, vai ser, infelizmente, o genocídio dos povos aqui no Brasil e nas fronteiras também, porque muitos empreendimentos, muitos garimpos vêm pelas fronteiras também, ou pela Guiana, ou pelo Suriname, ou pela Guiana Francesa, ou pelo Peru, enfim, vários empreendimentos que atingem os outros povos indígenas, os povos indígenas nas fronteiras que tem com o Brasil e que vai afetar também nós povos indígenas. Enfim, eu coloco esse contexto que nos preocupa, mas também a ideia, a iniciativa de todos nós hoje abraçar essa causa, não só como povo, organização da mãe, mas uma aliança entre povos. O trabalho que estamos fazendo nós lideranças de organizações indígenas, indiginistas, é fazer essa aliança entre povos, entre organizações, entre apoiadores. para isso, a gente tem mobilização higienista, mobilização ambientalista, mobilização de profissionais indígenas, acadêmicos, de organizações indígenas, todos juntos, e com comunidades tradicionais também. Essa luta porque a gente acredita que só a união entre nós, povos indígenas, entre nós, com a ideia tradicional, que vai fortalecer e vai garantir a nossa própria vida. E mesmo com o discurso na contramão do governo brasileiro e do seu grupo, a gente também está enfrentando, já que nós, povos indígenas, fomos os primeiros a ser enfrentados em 2019, a gente também montou a estratégia de garantir a nossa estratégia de mobilização social de forma pacífica, de forma de diálogo, que a gente sempre matou. Esse ano estava previsto realizar o acampamento de terra livre em Brasília, mas vamos manter também esse acampamento de terra livre via Olande, via internet, vai ter vários eventos também ocorrendo nesse período do abril, que muita gente fala que é abril indígena, que é o momento que as escolas cantam cantoria indígena, se pintam de indígena, mas a nossa estratégia é muito mais do que isso, manter a nossa vida, a nossa identidade, e vai ter vários eventos sendo mobilizados e articulados pela articulação dos povos indígenas no Brasil, a PIB, nós temos uma representação da Amazônia, que é através da liderança Sônia Guajajara, do estado do Maranhão, e a COIAB vai acompanhar também essa atividade nas bases, com vários eventos, várias palestras, vários diálogos com autoridades públicas e parlamentares, e nós tivemos vários avanços também, apesar de termos uma liderança do Brasil na Contra o Mal, mas tivemos um avanço muito grande das mulheres indígenas, nós temos uma parlamentar indígena, a Joana Oaxana, que é uma deputada federal do estado de Roraima, que vem liderando várias articulações a nível de Brasília para poder também apoiar nessa luta contra o coronavírus e todo o trabalho de políticas públicas e acesso e a visibilidade. Então, durante esse período, a gente vem assumindo a responsabilidade de poder atuar nesse trabalho, não deixando de lado de outras lutas que a gente tem, monitorando também todas as tentativas de derrubar de nossos direitos sendo feitas por outros parlamentares, por outras pessoas aí, na nível executivo, legislativo, judiciário. eu deixo essa contextualização, que é um histórico muito longo que a Cuiab tem, no primeiro momento, trago para as demais colegas, parentes aí, debatedoras, e a Ana e as demais que estão nos assistindo, a situação nossa está nesse momento, de muito cuidado, estamos muito preocupados, mas a gente quer também ajuda de todo mundo para que a gente não possa sofrer mais um genocídio que há 500 anos a gente enfrentou, e tudo isso a gente está vendo de todos vocês, de mãos dadas, e o conhecimento que a gente tem. Muito importante, Mário, a tua fala, e aí eu acho que escutando tudo o que você fala, é muito importante que a gente ressalte e que a gente garante e lute de forma muito contundente para que a gente possa manter os povos indígenas nas terras e territórios onde vivem, inclusive respeitando o direito ao não contato das comunidades indígenas que vivem isoladas, quando você fala o que significa o território para o povo indígena, o território, a casa, a mãe, o quanto que isso é importante. E aí eu queria só chamar a atenção de vocês para dizer que algumas pessoas que nos acompanham, e aí Renata Figueiredo, ela diz que atua como profissional no contexto indígena, que nesse momento ela está em uma aldeia e está dizendo que está gostando muito da live, diz que é muito importante que a gente possa discutir essa temática. Denivaldo Campos também é indígena, formada em psicologia, mais um indígena psicólogo, coisa boa, mora na aldeia e estamos, ele fala lá que estão restringindo a entrada das pessoas para preservar a população. Então, a gente tem várias pessoas se comunicando conosco, o João Irineu, parabenizando pela iniciativa de que a gente possa abordar essa temática, a Maria Jesus Ribeiro em Araguaína, no Tocantins também. Então, como vocês estão vendo aí, várias pessoas nos acompanhando e aí o Mário falou, é importante que a gente, o CFP chama para falar sobre esse tema, mas chama a população indígena para falar sobre isso, é que a gente trabalha sobre uma perspectiva de que nada de nós sem nós. A gente não pode falar se vocês, se os donos da voz não estiverem aqui para poder efetivamente ocuparem esse lugar de fala tão importante. Eu queria passar agora, então, a palavra para a Nita, vocês estão vendo aí a Edilise, mas que a gente normalmente não a conhece assim, a Edilise Vieira, ela é carinhosamente conhecida como Nita Tuchá e Edilise é um nome que nem quando eu escuto eu fico pensando quem é, mas é a Nita, ela é indígena da etnia Tuchá, na Bahia, é psicóloga e conselheira do Conselho Regional de Psicologia da 20ª Região, Amazônia, em Roraima, mestre em Antropologia Social pela Universidade Federal de Roraima e especialista em Saúde Indígena pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp. é professora do Instituto em Sikirã de Formação Superior Indígena na Universidade Federal de Roraima, atua na militância indígena no campo de saúde indígena e compõe a articulação de indígenas psicólogos por uma psicologia pintada de Genipapo e Urucum. E aí, Nita, eu queria passar a palavra para vocês, para você, mas sempre me perguntando assim, né, e aí queria que você pudesse falar um pouco para a gente, porque eu acho que a psicologia tem muito o que aprender com os povos indígenas, né? O que a psicologia tem a aprender com os povos indígenas e qual é o papel dessa psicologia? O que nós podemos fazer também? O que o nosso saber e o nosso fazer pode, de fato, contribuir? por favor, Nita, com você. Primeiro ponto, os indígenas importam. E salve meus parentes, Mara Nicasco Apichana, minha parente Tainara Xerente e os meus parentes que eu lembro que estão acompanhando essa live. Muito me alegra, Ana, ter um espaço como esse, como você me colocou, sendo construído com a fala dos indígenas, que é o ponto primordial desse processo, que seja uma psicologia com os indígenas e não para os indígenas, né? Existe muita diferença nessa construção. E uma das coisas principais que a gente pode construir, fazendo o ponto com a fala do parente Mário, é a riqueza da diversidade dos povos indígenas, né? E a diversidade em todos os aspectos da sua organização social, da sua forma de se expressar, das suas práticas terapêuticas de cuidado, da riqueza de subjetivar com seus, né? Seus pares, no seu coletivo, com sua dança, sua forma de se expressar, de se construir enquanto pessoa nesse processo da relação com o outro. Então, é um ponto, e aí eu faço sempre essa acusação, né? Com a psicologia, sempre a ponto, que por muito tempo ela esteve distante, né? Desses povos indígenas. E agora que ela promove essa aproximação, é importante que nesse encontro a gente possa encontrar algo, né? Estou tentando achar uma palavra que melhor defina isso. A gente tem aqui os povos indígenas e a gente tem aqui a psicologia enquanto ciência. E aí, quando há esse encontro, possa sair algo transformador para ambas as partes, né? E o desafio de todos nós é construir esse diálogo, essa ponte de um atravessamento de um com o outro, né? Para a construção de um saber, de uma psicologia que seja plural para abarcar essa diversidade dos povos indígenas. É o principal ponto, né? A gente precisa de uma psicologia plural para essa riqueza de diversidade. E aí, pensando na questão de aprendizado, eu lamento muito, e aí eu falo francamente, que as pautas dos povos indígenas sejam sempre nesse lugar de vulnerável, né? Que a gente sempre tenha que debater as fragilidades, as violências, as violações de direito e não pautar a riqueza do existir dessa população que muito oferta para a identidade do Brasil. Então, a gente fica sempre nesse lugar de poder ter direitos e entender que direitos é diferente de privilégios, porque os não indígenas reconhecem os indígenas são privilegiados, essa não é a verdade, né? A história do Brasil que é contada é uma história de uma descoberta quando a gente sabe que é uma invasão. A gente está discutindo a pauta de saúde e doença, né? com essa questão do Covid-19. Então, nós sabemos que a arma de genocídio há 500 anos atrás foi a doença também. A doença que colonizadores trouxeram para provocar o genocídio das populações indígenas. E aí, quando o Mário coloca da cautela que nós povos indígenas estamos tendo em nossos territórios ou na cidade, enfim, nos diferentes espaços que nós ocupamos, é importante entender nessa perspectiva quando você fala do aprendizado é que nós temos formas diferentes de interpretar saúde e doença. E quando a gente pensa no campo da antropologia dessa interpretação que é muito rica dentro da cultura indígena é pensar que esse Covid-19 é uma doença de branco como os próprios indígenas classificam, né? Existe a doença do índio e a doença do branco e nos indígenas tememos muito a doença do branco e ao temer essa doença a gente quer unir forças como o Mário Nicasso bem colocou a gente está aqui falando em busca de visibilidade de apoio de construções coletivas para que nós tenhamos a perspectiva de um plano de construção específico de cuidar e atenção para os povos indígenas a gente fala tanto de uma atenção diferenciada na linha da saúde indígena, né? Mas a gente percebe que para construir essa atenção diferenciada ainda há muitos gargalos e esses gargalos são sem dúvida as constantes ameaças que a gente vive no nosso território a nossa luta é para existir Então a psicologia tem esse compromisso social um compromisso social com essa coletividade um compromisso social de pensar como e junto com os povos indígenas como posso ajudar não é cheio dizendo eu posso dizer isso não como eu posso te ajudar qual a demanda desse povo que são demandas diferentes, né? são singularidades cada etnia tem o Mário cita por exemplo o Nordeste eu sou uma indígena nordestina e tenho muito orgulho disso vindo do povo do Chá e o Nordeste foi a zona do primeiro contato então quando eu falo para as pessoas que a gente não falar a língua do Chá as pessoas põem em questionamento se de fato é indígena e esquece a construção histórica desse processo de violação que me dão os nomes como você bem colocou, né? a violência começa daí do nascer por muito tempo os indígenas foram proibidos de serem registrados com seus nomes indígenas então você tinha um nome civil e o nome indígena que seu povo te dava, né? então é tanta invisibilidade é tanta eu vou usar é tantas mazelas que de fato não contempla e não acolhe essa visibilidade e essa diversidade dos povos indígenas e aí a psicologia como eu já coloquei esse compromisso social é essencial quando eu vejo a oportunidade que alguns parentes têm de conhecer a psicologia ou vice-versa quando a psicologia tem profissionais que vão pro campo das comunidades indígenas há uma riqueza nesse contato que precisa ser acompanhado que precisa ser produzido a gente precisa produzir mais desse encontro né? ainda há pouca literatura sobre isso a gente precisa movimentar mais essa aproximação da psicologia com os povos indígenas a gente precisa construir mais diálogos pra pensar as diferentes demandas que os povos indígenas apresentam e quando esse psicólogo se aproxima dos povos indígenas você bem sabe Ana e tantos outros que devem estar nos ouvindo foi nesse contexto das mazelas que é isso que eu estou dizendo a gente sempre vai no momento da dor né? e a gente não trabalha a prevenção a promoção né? a gente vai no momento em que o suicídio indígena está acontecendo em que está acontecendo genocídios violências a gente teve a situação agora lá do Tocantins de uma república indígena que foi né? saqueada quebrada queimada e as condições já eram precárias para esses estudantes indígenas e você ainda tem ataques por ser indígena em dias atuais então é é doloroso e isso até me emociona porque desde que eu me entendo por gente o Mário bem colocou isso a gente luta pela sobrevivência a gente luta pela visibilidade eu tenho que estar o tempo todo me afirmando reafirmando e quando eu vou buscar o ensino superior eu tenho que reafirmar minha capacidade intelectual por ser indígena né? tanto é que agora nós criamos uma articulação como você bem colocou de indígenas psicólogos não é psicólogos indígenas porque é de termos psicólogos nós somos indígenas né? e aí a gente está pensando em pintar como você bem colocou essa psicologia de Genipá Peorocum no sentido de que ela acolha essa pluralidade no sentido de que ela é possa construir movimentos e diálogos com os povos indígenas e penso eu que esse momento é primordial pra pra gente pensar como nós podemos construir melhor esse encontro e o que pode sair dentro dele né? Aproveito para parabenizar você e sua gestão que iniciaram num momento tão delicado né? E tendo que que se reinventar já no processo de adaptação né? De uma comissão mas tendo que se readaptar pra atender as demandas enfim e tenho acompanhado as ações tenho gostado muito e quero reforçar porque eu vou finalizar e eu espero que depois eu tenha a oportunidade de falar mais porque tem Tainara pra contribuir e enriquecer o debate que vidas indígenas importam né? toda vida importa mas como a gente tá falando dos povos indígenas hashtag vidas indígenas importam eu gostaria que quem estivesse ouvindo isso pudesse lançar essa hashtag no facebook pra gente dar essa visibilidade que a gente tanto almeja muito obrigada obrigada Anitta pelas suas palavras e eu espero que a psicologia consiga reunir esforços pra se engajar de forma contundente nessa luta principalmente a partir do acolhimento da escuta da singularidade das diferenças pra que a gente possa pensar uma psicologia capaz de acolher todos os povos e principalmente aí exclusivamente os povos indígenas que estão em pauta aqui nesse momento nós temos outras pessoas que se comunicam conosco agora que estão acompanhando a nossa live a Cássia Oliveira ela diz assim em tempos de negação de saberes tradicionais essa live se constitui importante e necessária para a visibilização de grupos étnicos indígenas subjetivação de povos indígenas por eles o Enzo Laríola também parabenida pela live a Lorena Batista que está acompanhando a Helenita e a Helenita faz uma fala ela escreve pra gente dizendo que a luta é para existir acho que é um pouco do que você traz Nita do quanto do quanto a gente sempre que traz à tona a pauta a gente traz à tona a pauta a partir da perspectiva da luta pela existência e a gente precisa avançar e aí eu queria passar então a palavra imediatamente para a Tainara deixa eu apresentar a Tainara para vocês a Tainara Tainara Souza Silva é indígena do povo xerente psicóloga formada pela Universidade Católica de Brasília atua na clínica e realiza atendimentos a estudantes indígenas da Universidade de Brasília à UNB é integrante da Comissão de Direitos Humanos do Conselho Federal de Psicologia com muita alegria muita honra e integrou como convidada a Comissão Especial de Psicologia de Diversidade Étnico-Racial do CRP01 do Distrito Federal entre 2017 e 2019 a Tainara pode inclusive ir fazendo um pouco essa ponte dos aspectos trazendo também para esse debate esse enfrentamento da psicologia a partir de dados e também discutindo um pouco da questão racial que parece que parece não são temas que se conectam que estão interligados por favor Tainara muito obrigada seja muito bem-vinda boa noite gente acho que eu ouvi a fala dos parentes anteriores a minha me fortalece bastante também poder dividir com eles esse espaço também é de uma felicidade muito grande para a minha fala eu pensei em trazer alguns dados embora tanto no início quanto nas outras falas alguns dados foram sendo apresentados mas é interessante porque começou sendo dito que a PIB ela confirmou se eu não me engano foi o sétimo caso de óbito entre indígenas por conta da questão do covid e aí a CESAI tem uma página que é voltada para apresentar os boletins epidemiológicos voltado para a questão do contágio de indígenas pelo covid-19 e como a CESAI é responsável pelos 34 distritos sanitários e saúde indígena esses dados são somente de indígenas aldeados e aí tem lá 34 casos confirmados e 3 casos de morte confirmados também isso mostra o quanto que tem uma defatagem na atualização da página enfim mas que eu acho que é uma informação importante também lá tem o mapa do Brasil e aí tem distritos sanitários indígenas os 34 e você pode aplicar em cima de cada um e vai falando das regiões quantos casos tem enfim não deixa de ser uma informação importante e até mesmo uma forma de conhecer um pouco onde ficam localizados esses distritos sanitários saúde indígena enfim e se eu não me engano hoje ou foi ontem a Fiocruz também produziu um relatório que ele vem falar sobre o risco de disseminação da covid-19 eu estou olhando para o lado que eu estou lendo gente é muito dado para decorar entre os indígenas a partir da vulnerabilidade geográfica e sociodemográfica e aí segundo esse relatório na 16ª semana de epidemia dos 817 mil indígenas que como nosso parente disse somos um número muito maior mas os dados que se tem do IBGE estamos contabilizados em 817 mil indígenas desses 34,1% que significa 279 mil residem em municípios com alto risco de contaminação 62,7% que significa 512 mil indígenas residem em municípios com baixo risco mas das terras indígenas muitas estão em municípios que tem alta probabilidade de contaminação pelo covid e muitos desses fatores não é só não só pela questão da proximidade com os centros urbanos mas também pelas invasões dessas terras como o parente disse anteriormente seja pela questão da mineração de madeireiros enfim que acaba não só destruindo essas terras por não ter essa relação harmoniosa com a natureza de não entender a importância que existe essa ligação da terra do território eu sou um território nita é território o parente é território não tem tanto essa diferenciação do que é a natureza e do que é a gente essa humanidade como diria o Ailton Krenak não é diferente a humanidade como uma coisa separada da natureza acho que a gente pensar nesses dados é importante também e uma coisa que eu sempre venho falando nas discussões tanto nos nossos grupos enfim é do quanto que os indígenas em contexto urbano no meu caso moro em Brasília eu nasci em Brasília nós não fazemos parte dessa contabilização a gente não sabe qual a quantidade de indígenas em contexto urbano que estão sendo atingidos pelo pelo covid-19 e aí nesse relatório da Fiocruz aponta que em contexto urbano reside majoritariamente a população de 1900 de 190 a 767 pessoas em municípios de alto risco ou seja a probabilidade da contaminação pelo covid é enorme 67 7,5% da população indígena urbana são do centro-oeste e 79,4% do sul-sudeste 22% da população indígena rural também reside em municípios com um risco de epidemia a curto prazo ou seja as próximas semanas e na Amazônia legal isso se torna uma quantidade ainda maior que corresponde a 21,1% da população rural eu acho que pensar nessa questão do quanto que somos invisibilizados não só nesse processo do covid mas focando fazendo esse recorte para esse momento da epidemia é extremamente importante porque a gente também está falando de questões raciais não é uma questão por acaso que não pensam sobre planos emergenciais para tratar da questão dos povos indígenas a gente tem profissionais que estão trabalhando nos distritos de saúde a gente tem psicólogos que estão extremamente sobrecarregados porque a quantidade de psicólogos é menor do que é necessário para atender essa população são populações muito grandes porque o distrito nem sempre ele corresponde a só um estado porque ele vai respeitar a demarcação das terras indígenas e nem sempre elas correspondem a essa fronteira criada pelos homens então acho que a gente pensar nessa questão racial é extremamente importante porque a gente está o tempo todo falando do fique em casa de respeitar a quarentena mas não são todas as pessoas que têm essa possibilidade de ficar em casa de respeitar a quarentena porque elas precisam por mais contraditório que seja saírem para trabalhar para conseguir também sobreviver de alguma forma e se a gente pensa isso no contexto indígena desde o início da pandemia a gente está vendo os movimentos indígenas os próprios indígenas se movimentando para arrecadação de alimento de materiais de higiene para conseguirem lidar com essa pandemia fechando os territórios e depois de um bom tempo e a gente pensando nesse contexto de epidemia qualquer tempo é extremamente significativo para o efeito que isso vai ter em determinados locais o governo não fala dos povos indígenas não nos apresenta como grupo de risco não pensa em estratégias poucas estratégias foram sendo pensadas depois de movimento dos indígenas das lideranças dessa pressão das articulações junto com com deputados para que fosse começado a pensar algo mas não foi algo dado de pensar nos indígenas a partir como uma estratégia do governo até porque a gente pensa no contexto em que estamos vivendo é um contexto que desde o início a questão de nos tornar cada vez mais invisíveis e de preferência que a gente de fato não exista ela é um projeto político se a gente olha para desde que o nosso país foi invadido isso é algo que faz parte desse processo de colonização que ao contrário do que muitos pensam é um processo que ele não terminou ele se modernizou enfim está com outra roupagem mas ele continua existindo se a gente olha para o quanto de epidemia de doenças que nós povos indígenas já tivemos que enfrentar desde que esse país foi invadido ele também muitas foram usadas também como uma estratégia de eliminação quando a gente pensa em povos indígenas eu xerente Nita Tuxá outro parente Wapxana estamos falando de verdadeiras nações nações xerentes nações Tuxá nações Wapxana e esse contexto de pensar nos povos indígenas se torna extremamente diverso e para a psicologia acho que muito complexo por conta dessas diversidades que existem mas não se torna impossível pensar sobre como a psicologia pode atuar hoje em dia enquanto profissionais de psicologia uma das nossas principais recomendações é que os atendimentos continuem pelo atendimento online mas a gente pensar também é que público isso vai atingir é importante quantos de nós será que tem facilidade para o acesso à internet estando na aldeia enfim eu hoje em Brasília tive uma dificuldade enorme com acesso à internet para conseguir estar na live com vocês então acho que a gente precisa pensar nessas estratégias e não acho que tem nenhuma receita pronta é como a Anitta estava falando pensar na psicologia com a gente e para a gente então é uma construção que acho que ainda está muito na fase inicial pensando nos indígenas em contexto urbano a gente se torna ainda mais invisível como foi dito anteriormente que é entendido como civilizado como se estar na aldeia não fosse civilizado se você vem para a cidade você se torna civilizado você deixa de ser indígena e a gente pensa nisso o quanto de preconceito e de racismo que tem nessas falas nessas atitudes nesses pensamentos porque elas partem dessa ideia de que em algum momento a gente vai deixar de existir em outros anos e esse ano também esses anos mais recentes isso foi parte de um projeto político de que vamos integrando esses povos ao contexto urbano eles vão deixando de ser indígena e vai chegar um momento em que não vai ter mais indígenas quando na verdade a nossa categoria indígena sempre foi entendida como uma categoria de transição e nós não somos uma categoria de transição sou indígena seja na aldeia seja no contexto urbano onde quer que eu esteja eu sou e não vai ser o lugar onde eu moro que me diz se eu sou ou não sou indígena então acho que a gente enquanto psicólogos para a gente pensar numa atuação de qualidade e que não vai gerar mais sofrimento para esses povos é a gente pensar em primeiro lugar em conhecer conhecer o local do qual você está indo trabalhar entender melhor daquela cultura respeitar aquela cultura entender quais são seus limites de atuação enquanto profissional até onde a psicologia vai naquele espaço até onde não é um papel da psicologia e sim das lideranças enfim dos pajés das pessoas que têm um papel importante naquele espaço e no contexto urbano é a gente pensar que saúde indígena não é só uma questão de o indígena que está na aldeia é pensar que a saúde indígena ela pode ser feita também na clínica nos consultórios de atendimento individual porque se estamos nos contextos urbanos a saúde mental acho que a internet da Tainara deve ter caído bom vou ficar aguardando para o retorno dela e aí enquanto a gente aguarda queria fazer já esse processo de agradecimento público tanto a Tainara quanto a Anitta elas já fazem parte de alguma forma elas fazem parte do sistema conselhos e também fazem parte porque também vão compondo comissões ad hocs que nos ajudam a pensar referência de atuação da psicologia junto aos povos indígenas então aí só para poder fazer um resgate uma lembrança que a Anitta a Anitta teve um momento na sua fala que colocava que durante muito tempo a psicologia ficou um pouco de fora dessa discussão que é tão importante e aí eu queria só fazer um concordando com a Anitta fazer um resgate até para prestar um serviço de informação que a questão indígena ela tem sido acompanhada pelo CFP ao longo dos últimos anos talvez e aí só para fazer um recorte em 2018 o CFP ele participou do primeiro encontro da rede de articulação psicologia e povos indígenas quilombolas tradicionais de terreiro e de lutas por território foi um momento no qual o CFP pôde dialogar com as lideranças e profissionais de psicologias que atuam junto aos povos tradicionais em 2019 o CFP participou do seminário psicologia dos povos indígenas direitos humanos da região norte e também em 2019 o sistema conselho de psicologia por meio do centro de referências técnicas em psicologia e políticas públicas lançou a referência técnica para atuação das psicólogas e psicólogos em questões relativas à terra esse documento ele oferece subsídios para atuação da categoria frente ao tema e também versa sobre inúmeros desafios que atingem a população do campo entre elas a indígena essas referências técnicas estão disponíveis no nosso site ali na página do CREPOP são referências importantes para atuação profissional que os psicólogos as psicólogas podem baixar no site do CREPOP ou do Conselho Federal de Psicologia acho que a Tainara não conseguiu voltar ainda e aí enquanto isso eu só vou agradecendo aqui o João Irineu é um indígena um grande amigo meu ele está feliz pela live nos parabenizando um abraço para o João uma pessoa que eu gosto profundamente a Cláudia Regina né ela diz que o Brasil não respeita suas origens e a gente precisa reavivar para a história indígena porque toda vida importa e aí só um informe né Nita que as pessoas elas foram quando você pediu a gente fez o acompanhamento e as pessoas foram colocando lá nas suas páginas vidas indígenas importam espero que que a gente continue então com esse movimento a Carmen H também nos salda e nos felicita e aí eu queria já passando para os nossos momentos finais para que vocês possam fazer suas considerações finais quando a Tainada se ela conseguir voltar ela também faz e aí eu queria passar então para o Mário para que ele possa fazer suas considerações finais e para a gente já entrar então nesse processo de encerramento da nossa live então eu quero em nome da do meu povo do povo apixana em nome da das organizações indígenas da COIAB da PIB enfim em nome da liderança indígena das comunidades agradecer muito pela oportunidade e na verdade nossa liderança sempre a gente teve falta de entendimento sobre várias áreas não só psicologia porque a grande demanda era a educação e na educação a gente achava que só deveria ser na matemática portuguesa como era orientado mas tem várias áreas que é preciso aprofundar e conquistar enfim é uma atividade que é igual em nossa cultura cada atividade tem suas seus segredos e precisa ser conquistado ser construído e parabenizar a Nita agora chama pelo nome Nita pela essa tarefa porque a gente vai precisar muito de vocês de vocês é importante ter uma rede não só um diálogo entre psicólogos mas de diálogo entre nós lideranças porque muitas vezes a gente cansa também nós lideranças indígenas a gente cansa e muitas vezes uma fala uma experiência como a gente trata o coronavírus a doença de branco todo respeito a doença de branco mas a gente vê que tem profissionais indígenas e não indígenas que são de confiança que saúde não é qualquer um que tem que cuidar tem pessoa específica que pode também e tem que nos ajudar e a gente conta muito com a ajuda de vocês parabenizar pela rede de psicólogos indígenas e posso chamar de indigenista também o Conselho Federal de Psicologia e a gente nesse momento não só de poder a Tainara voltou falando aqui dos agradecimentos continuando como é que é pode concluir pode concluir estou fazendo os agradecimentos a Tainara pela essa bênção que você tem e também compartilhando a todos os psicólogos que estão nos ouvindo ou não ou lideranças indígenas que a gente conta muito com vocês essa rede de psicologia essa é uma área importante para nós essa saúde mental essa saúde espiritual porque cada dia são dias tensos e que se a gente não se cuidar a gente fica mais doente do que esse tal de coronavírus e liderança doente não produz e não dá informação de direito para as suas base que estão precisando de informações e fortalecer e animar também o povo porque eu vejo que nossa tarefa como liderança como organização como qualquer pessoa é animar o povo como a gente sempre fez para poder continuar essa luta essa resistência que a gente já está passando dos 520 anos e desde já agradecer essa oportunidade estamos aqui na Amazônia aqui em Roraima e nas comunidades indígenas recebendo todo tipo de informações e de preocupações e a gente tenta o máximo possível de dialogar de dizer o que nós podemos fazer em conjunto de buscar pessoas então esse momento de diálogo através da internet porque nem todo mundo entende o que é live live a gente vai falar pela internet porque a internet é a palavra já conhecida agora live a gente vai ter que se adequar e aprender o que é isso ainda mas vai ser muito importante essa rede de apoio de vocês não só nesse momento mas na saúde como um todo é importante essa formação essa compreensão eu vejo que uma rede também que poderá ter uma força muito grande com os pajés enfim todo tipo de pessoas que já trabalham que tem esse dom nas comunidades indígenas de ajudar também na comunidade indígena e isso vai servir para apoiar todos nós aqui tanto nas comunidades na área urbana e várias situações que nós indígenas encontramos tanto os mais jovens os mais velhos e nós principalmente nós lideranças indígenas só para vocês terem uma ideia nós lideranças indígenas somos mais de mil lideranças indígenas mais de dois mil lideranças indígenas do Shawas e se cada um de vocês pudesse dialogar com cada cada um com certeza vai contribuir muito para a luta da liderança indígena porque muita gente a gente do medo de sair da terra da casa que faz com que os nossos inimigos que estão aí fora possam nos amedotrar e deixar que nossas terças invadidas mas desde já podemos parabenizar muito pela iniciativa pode contar com o IAB também nesse trabalho nesse diálogo e vamos procurar sempre vocês muito obrigado obrigado obrigada Mário muita força na luta Tainara vou passar a palavra devolver a palavra para você já vou te pedindo em função do nosso tempo que você já vai fazendo suas considerações finais e depois a gente encerra com a Anitta pode ser? pode sim gente que dificuldade para estar com vocês aqui hoje viu muito contratempo mas enfim até me perdi aqui na correria de tentar resgatar a internet de onde eu estava falando né mas para já estava caminhando para o final da minha fala eu acho que o que fica mesmo né da minha fala fora esses dados que eu acho que é muito mais no sentido de ressaltar ainda mais a importância né porque a gente não se não se reduz a números né mas de de pensar no quanto que que esse processo né que já está tão enraizado no nosso país que é a questão do racismo que nos invisibiliza e que em vários momentos tem como objetivo né de fato apagar a nossa existência né e não só um apagamento de não aparecer né em televisão novela enfim nesses espaços de veiculação mas de uma existência da nossa própria vida né da natureza e de tudo que envolve é o nosso bem estar né nosso nosso bem viver e de pensar no quanto que é um processo extremamente adoecedor né se a gente está na aldeia a gente tem que lidar com uma série de dificuldades por conta das invasões aos territórios né do quanto que a própria dinâmica vai mudando né porque as invasões vão acontecendo as cidades vão se aproximando as aldeias né e se a gente está nas cidades a nossa identidade é negada né de você não é porque você não está no seu território então você não é indígena né então em qualquer lugar que a gente esteja a gente está sempre tendo que lidar com uma série de dificuldades e buscando um meio de nos fortalecer né então acho que para a psicologia cabe esse repensar mesmo né de que fonte a gente está bebendo e de quais autores a gente tem utilizado né durante o processo de formação me via muito distante dessa psicologia que foi sendo falado né na faculdade quando eu me formei também uma grande dificuldade na minha atuação era não me vejo né no que está sendo lido não me vejo nesse padrão de psicólogo que é ensinado né de como tem que ser e acho que a gente pensar sobre esses processos é pensar também na saúde de nós indígenas né de como os profissionais que vão estar nos acolhendo também vão ter é conseguir fazer o acolhimento necessário para que o atendimento nos torne mais um espaço de sofrimento né e pensando na psicologia enquanto formação que eu acho que foi a parte que caiu quando eu estava falando é da gente repensar também esse processo de formação para que a gente esteja presente também durante essa formação né para que a gente seja estudado né falado sobre os povos indígenas e não só profissionais né não indígenas falando da gente mas que convidem também profissionais indígenas né temos psicólogos indígenas né criamos uma articulação de indígenas psicólogos e acho que já fica até um convite para os indígenas psicólogos que estão vendo a live né entre em contato comigo com a Anitta para que a gente possa cada vez mais conseguir nos mapear e pensar essa psicologia em conjunto né toda aliada é importante mas acho que esse nosso processo de nos unir é uma forma de nos fortalecer também na psicologia né de conseguir olhar para o lado e me identificar com alguém que está ali né e acho que fica mesmo para a gente pensar essa questão da nossa atuação de que forma que ela pode chegar nesses espaços né os atendimentos online não cabe a todo mundo nem mesmo para quem está no contexto urbano né para quem está na cidade então de que forma a gente pode pensar em como a psicologia chega nesses outros espaços né nas TI nas terras indígenas é conversar muito mais com os profissionais psicólogos que estão nesses espaços também acho que a gente precisa se ouvir mais né saber como que tem sido a realidade da atuação pensar em conjunto essa atuação eu acho que é nesse sentido que eu termino a minha fala né e pedindo desculpa também a internet hoje não colaborou comigo mas foi um prazer muito grande estar aqui com vocês obrigado Tainara muito bom a sua presença e queria te agradecer inclusive pelo esforço de tentar lidar com a força que estava para além de suas possibilidades Nita agora com você para você fazer seu encerramento é porque infelizmente nossa live está chegando ao fim infelizmente mesmo que o papo tá bom é Tainara te agradeço muito porque na ânsia de falar às vezes as que são relevantes e eu te agradeço parente pela colocação com mais serenidade que você trouxe porque uma das questões que eu sempre falo da psicologia é justamente esse distanciamento do conhecimento científico para as questões humanitárias né dos povos originários e aí eu usei muito a expressão do compromisso social da psicologia e a gente ainda está muito no campo do individual né a gente tem que trabalhar mais a coletividade e trabalhar mais políticas públicas porque os povos indígenas precisam de políticas públicas políticas públicas que garantem esse direito de existir como o Mário colocou a Tainara colocou porque é como eu disse a gente tem que estar sempre reafirmando para o outro porque o outro não nega seja na aldeia ou seja na cidade né porque eu sempre ouço os parentes se você está na aldeia você é um indígena selvagem se você está na cidade você é um indígena civilizado então não há um lugar de povos indígenas infelizmente no Brasil né e é isso que a gente tem que começar a repensar e aí Ana eu afirmo a oportunidade quando isso passar da gente ter momentos de compartilhar a grandeza que é a cultura indígena né não está só nesse lugar da vulnerabilidade claro que ela existe não estou negando e é de fato a gente sobrevive diante desse processo todo né mas de vislumbrar a potência que é as culturas indígenas brasileiras e o quanto que ela está na cultura desse país né e pensar essa psicologia brasileira essa psicologia plural para essa diversidade e aí eu peço sua vou pedir uma licença porque eu faço parte da comissão ad hoc da elaboração referência técnico de psicologia e autodismo você se viu João Irineu Putivara né o parente que também está contando o final do chupuru a professora e a Carmen professora também mãe linda mãe da poema um beijo para ela a gente está na construção dessa referência e como você bem sabe ainda não foi lançada para consulta pública mas a gente tem dialogado tem conversado tem construído e nós elaboramos uma carta documento com algumas considerações e recomendações para o Conselho Federal de Psicologia né e para os conselhos de um modo geral né Sérgio de geral e assim eu pedi a permissão para ler mas eu sei que o tempo curta eu entendo não dá não dá para ler mas eu quero falar aqui online todo mundo ouvindo que eu estou fazendo essa entrega simbólica para você né vou dar uma atenção a essa carta documento e compartilhe mesmo diante do momento da impossibilidade de estar pessoalmente mas não sei por meios mídias e-mails para os outros conselhos para a gente repensar o que foi discutido aqui e as provações que a gente traz também na carta como inquietações para os povos indígenas né e das indígenas importam muito obrigada muito obrigada Anitta a gente agradece profundamente eu queria agradecer a você e em seu nome todos os membros da nossa comissão ad-hoc que tão gentilmente tem nos ajudado no processo de construção da referência técnica que como você disse daqui a pouco entra em processo de consulta e vai ser é um grande momento para a gente a publicação dessa referência que certamente vai auxiliar o trabalho de muitos psicólogos psicólogas espalhados país afora queria dizer para vocês que é uma grande alegria poder ter estado com vocês nesse dia de hoje né muito aprendizado agradecer a outras pessoas que estão nos saudando lá na live o Diener Bueno né pedindo por mais momentos como esse de diálogo né a Maria Jesus Ribeiro que diz que a psicologia está apresentando a realidade dos povos indígenas suas lutas pela terra e pela vida né e lutas para que possam continuar existindo queria agradecer a todos os leis dizer que esse não é o nosso momento final porque eu espero que a gente possa fazer ainda muitas ações juntas em coletivo agradecer a Tainara pela presença por compor a nossa comissão de direitos humanos do conselho federal de psicologia é uma honra agradecer o Mário por ter trazido tantas informações importantes para a gente a cada uma de vocês avisar aos nossos psicólogos telespectadores que nos acompanham é que nós temos aí a página do conselho federal de psicologia onde a gente está disponibilizando todo o material produzido nesse movimento que é efetivamente produzir referência material para que possa subsidiar as psicólogas e psicólogos brasileiros nesse momento tão difícil tão importante da nossa da nossa sociedade nós estamos chegando ao fim da nossa live e aí eu quero agradecer também de forma muito especial todos que nos acompanharam nessa discussão que nos mandaram mensagem que nos curtiram ali a nossa live agradecer aos nossos debatedores mais uma vez a Anitta Tuchata a Inara Silva e ao nosso querido Mário Nicásio e aí dizer para todos vocês que fiquem todos atentos atentas seguindo esse esse compromisso de produzir lives aí vou falar agora para a população indígena né Mário para que a gente possa fazer essas conversas na internet para que a gente possa trocar informação conhecimento para que a gente possa partilhar as nossas experiências no dia 29 de abril nós faremos mais uma live na próxima semana na quarta-feira dessa vez com o tema violência contra mulheres em tempo de covid-19 e as contribuições da psicologia a todos vocês o meu mais saudoso e caloroso abraço e queria dizer para vocês uma coisa muito importante reafirmar que em nome do plenário do conselho federal de psicologia que nós estamos totalmente abertos disponíveis podem acreditar essa luta também é nossa e nós estamos abertos e disponíveis para contribuir em tudo que for necessário para potencializar a luta dos povos indígenas também é nossa luta porque como está nos lembrando ali Anitta vidas indígenas importam uma boa noite a todos e todas e aí Obrigado.